Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje ainda dá tempo de você aproveitar a Black Friday e garantir o seu acesso vitalício a todos os cursos aqui do canal pela metade do preço. Gente, é só entrar no linkzinho brushrush.com.br, conferir o curso que você está mais interessado e garantir aí o seu acesso pra sempre a esse material que só cresce porque tem aulas novas chegando por aí. Inclusive tem um reforço muito legal de perspectiva que vai estar subindo aí até o final da semana. O roteiro já está prontinho, as imagens bases já estão rascunhadas, agora é só terminar de montar essa aula pra vocês. Talvez vocês conheçam alguns dos livros que eu uso de referência também pra montar essas aulas, né? O primeiro deles é aquele Perspective Made Easy, que eu sempre comento aqui no canal. E o outro que eu adquiri mais recentemente é aquele Hall to Draw do Scott Robertson. Eu sempre fui muito interessado nesse livro. Esse livro do Scott Robertson é aquele que uma página dá uma vida pra você estudar. E foi nessa última leitura que eu entendi melhor como é que eu aplico uma das ferramentas de perspectiva, que é aquela coisa de duplicar as medidas, né? O que eu usei no meu último vídeo pra fazer aquele chão ali todo sensato, né? Todo funcionando em escala, né? Pra você manter as coisas bem proporcionais apesar das deformações de perspectiva. Que eu sinto que muitas vezes isso é o que a gente perde logo no começo, né? Então eu tô fazendo um reforço lá com mais algumas orientações porque eu tenho incorporado bem isso no meu trabalho e eu tenho novas observações, novas ideias pra compartilhar lá, certo? Então vamos embora pro vídeo de hoje que eu peguei desenhos que vocês enviaram pra mim e vou desenhar eles no meu estilo. Estamos aqui, pessoal, no Photoshop. Dá uma conferida nesse elenco de vilões que eu pedi pra vocês lá no meu Twitter. Eu falei, galera, vocês têm personagens aí que são bravos, que são do mal, que cometem maldades, né? Que fazem coisa ruim. E vocês mandaram aqui vários bonequinhos pra mim. Eu vou escolher alguns deles. No caso dessa imagem aqui que tem vários juntos, né? Eu vou escolher um ou outro. Eu posso fazer isso, gente. Eu posso escolher o que eu vou fazer aqui, tá bom? Ai, meu Deus. Guilherme, para com o Shade. Ó, gente. Maya. Ana de Maya mandou aqui esse rapazote, que é um menino gato, né? Pode se ver aqui no fundo tá escrito Catboy. Que usa um cropped maravilhoso. Tem uma calça cheia de adesivos. Personagem elegante, bonito. Nossa, eu amei ele. Eu falei, tem que trazer aqui pro canal. Quero desenhar ele no meu estilo, ver como é que fica. Padilha também aqui, Padilha Wagner. Fez essa criaturinha aqui agora, olhando bem. Tem paletas de cores curiosamente similares com esse do gato, né? A cor do cabelo. E a cor da roupa, basicamente. É isso. Então eu vou representar esse bichinho aqui também. Eu gosto de um personagem piquitucho. E aqui o Marcos, vulgo arrobatabonito, fez um elenco maravilhoso de personagens, né? Esse aqui mais estranho, esse mais centrado, esse um gigantão, né? E eu gostei do personagem grande. Eu acho que eu vou trazer ele aqui pro fundo. Tentar preencher o cenário aqui, na parte de trás, com um personagem mais grandão. E pra você que tá boiando, né? Eu vou fazer aqui nesse vídeo o que eu fiz num outro vídeo. Já pegando o personagem de vocês. Montando uma ilustraçãozinha básica com eles em pé. Mas desenhando do meu jeito aqui. A partida é que vocês estão mandando, né? E o senhor Jairo, olha aí, o cara que mais aplicou tudo que eu falei no vídeo de comissões aí. Tá se virando, fazendo muita coisa legal. Fez esse conceito bonitinho aqui desse globin. Goblin. Goblin, não é um globin. Globin é outra coisa. Mas eu gostei aqui, principalmente dessa versão mais necromânsica, né? Que ele tá com... Pô, o capuz faz assim na frente, né? Não deixa ali aparecendo a cal... A calvície não aparece. Com o capuz. É... Que lamentável, né? Que situação. Então, gente, eu reservei esse espacinho aqui do lado pra gente desenhar esses personagens. Eu também vou pegar aqui uma referência deles. E vou colocar no meu outro monitor na minha frente. Porque eu tô estranhamente acostumado a olhar pra minha referência pra cima, né? Então, tem aqui uma duplicata. Assim eu consigo também dar zoom aqui nas referências e tal. Sem vocês se perderem. Eu vou dar só uma reduzidinha pras referências nossas continuarem aqui na tela. E vou tentar desenhar aqui esse nosso elenco de personagens. Vamos primeiro organizar essa coisa aqui, né? Essa farra. Que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa imagem mais clara. Acho que tudo bem. E vamos colocar logo no fundo esse que é grandão. Eu acho que a câmera dessa vez podia ser baixa e podia estar mais dramática. Eu não sei, sabe? Eu fiquei imaginando esse grandão aqui, ó. Fazendo tipo uma big sombra. Sabe? E aí ele tem uns pezinhos curtinhos assim, ó. Vou botar esse pé um pouco mais pra frente. Boa. Ó, se o pé tá um pouco pra frente, talvez esse braço possa estar um pouco pra frente também. Pô, mas esse braço pra estar numa distância boa tinha que estar mais ou menos aqui, né? Vamos dar uma reduzida nisso aqui que eu já vi que eu já fiz grande demais. Ai, que gostoso o digital. Quer poder... Quer poder arrumar tudo desse jeito. E esse outro braço aqui eu vou botar um pouco mais pro fundo aqui assim, ó. Então aqui a gente já bota um leve molejo aqui no ombro dele também. Eu acho que isso vai dar um certo dinamismo. Aí ele tem uma cara quadrada. Tem aqui umas protuberâncias. Dá pra ver que ele tem vários espinhos aqui, né? Nesse ombro dele. É um homem-peixe, né? Isso daqui, pelo jeito. É um homem-peixe. E ele tem esses olhos maravilhosos, meio separados. Acho que isso aqui é melhor deixar no meio pra gente não bloquear os olhos dele aqui. Vamos... Ele também tem cílios bem bonitos. Talvez seja ela. E essa boca, tá? Essa boca aqui eu vou querer produzir... Bom, eu tô afinal desenhando no meu estilo, né? Então eu vou sugerir aqui alterações completamente baseadas em gosto pessoal. E é o que eu quero fazer hoje. E aí tem esses belos... Belos espinhos ou espetos. Um peitoral... Nossa! Avantajadíssimo. E músculos abdominais também, assim. Invejáveis. E vamos meter ele aqui o pezinho. Aqui, ó. Bum! Nossa! Ela estruturita. Vem como, né? E a mãozona? Pô, vou fazer uma mãozona fechada assim, ó. Tá ligado? Uma mãozota. Uma mãozinha ou uma mãozona. Ou será que essa mão aqui podia estar aberta? Sabe mão de quadrinho? Mão de quadrinho. É que... Eu não sei se você sabe, né? Mas personagem de B nunca tem mão normal, né? É sempre uma mão curiosamente muito expressiva. Que tá sempre fazendo algo... Algo meio estranho, assim, né? Eu acho que ele vai estar olhando mais pra baixo aqui, né? A personagem. Pô, já tô... Já tô curtindo muito. Tô curtindo muito a direção. O que tá rolando. Agora, a gente precisa criar espaços aqui pra incluir os outros personagens. Vamos ver. Eu tô sentindo que esse piquetucho podia estar aqui em cima desse ombro. Também num ângulo... Num ângulo, assim, bem... Bem ousado. E completamente bravo, sabe? Bravo da vida mesmo, assim. Puto. Putíssimo. Tá vendo? Algo assim, ó. Com o seu cabelinho aqui. Dá pra ver que ele tem uma mãozinha meio comprida, né? Eu vou fazer ele fazer mão, tipo, mão de heavy metal, assim. Sabe? Ele tá, sei lá, blasfemando. Ele tá fazendo... Algo de errado ele tá fazendo aqui, né? Xingando alguém. O que que é? Eu não sei. Aí ele tem uma barriguinha saliente. Botar ele de pezinho aqui, assim. Eu acho que ele tá segurando nesse tucho capilar aqui desse bicho, hein? Eu acho que ele tá. E ele tem um rabinho e tem a sua jaquetinha. Ah, gente. Eu me divirto. Eu me divirto com esses personagens seus, viu? Muito legais. Eu gostei de todos, assim. Cada um deles teve um apelo diferente comigo. Eu falei, nossa, eu tenho que trazer aqui esse grupo vilanesco, hein? Ó, gente. E falando nisso, pô, depois que a gente tem um grupo de heróis, sei lá, né? Um grupo de vilões. Só falta botar eles pra brigar, né? Eu acho que isso aí poderia ser uma boa próxima ideia. Tá, agora... Personagem gato. Onde que ele vai tá nessa história? Personagem gatozome. Eu acho... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele vai tá aqui na esquerda. Mas qual que é o tamanho dele com relação a esse brutamontes? Eu acho que... Ó, acho que é o seguinte. Esse personagem aqui vai ser menor, certo? Certo. E o garoto gato? Pô, o garoto gato vai tá como aqui, hein? Hum, deixa eu pensar. Eu acho que o garoto gato talvez esteja por aqui. Bem confortavelmente posicionado em alguma parte aqui assim. Mais pra cima. Ou só na frente mesmo, né? Como é que é a orelha dele? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu jogar esse braço pra cá. Só pra gente ver se a gente consegue fazer o gato boy um pouco mais à frente, né? Fazemos o gato boy um pouco mais à frente. Pô, bracinho na cinturita. E ele segura facas. Ó aqui, ó. La faquita, tá como? Maravilha. Maravilha. E aquela pose de quadril pra frente, perna pra trás. Hum, tô gostando, tô gostando. E aqui o cabelinho dele eu vou fazer bem por cima. Só pra entender a proporção aqui de tudo. Acho que é uma proporção boa, acho que tá funcionando. Orelha, orelha. Vamos fazer uma cara menos estranha pra ele aqui só de início. Aqui, ó. Já tá uma carinha de anime um pouco menos estranha. Acho que a cabeça como um todo pode ser um pouco maior. Nice! Tô gostando. Lembra um pouco a postura daquele outro personagem que a gente tinha feito lá no outro, mas não tem problema. Eu não vejo problema nisso. E eu acho que pra fechar o nosso globlenzinho podia estar por aqui também, né? Podia estar por aqui também. Acho que mais de frente aqui assim. O que eu vou tentar fazer nesse caso, com todos eles, é ter bem marcado essa posição onde o pé de cada um se encontra no solo, né? E dá pra ter essa divisão aqui, ó. Sobre onde o pé de cada um tá. Isso daqui vai ajudar demais na hora da gente conseguir vender esse senso de que um tá mais próximo, o outro tá um pouco mais longe, né? E o outro tá super perto. Esse capuz de necromante aqui. Eu acho que esse cara, como um todo, pode ser maior. Talvez mais pra esse lado aqui assim, né? Vamos tirar esse braço também, deslocar ele pra fora do corpo, pra gente ter mais braço aparecendo. Talvez o pé a gente também consiga dar uma mudada, só pra ficar mais elegante. Essa mão aqui, eu ainda acho que vale a pena ter ela por aqui. Pô, eu tô gostando, hein? Vamos fazer aqui uma mão de... Pô, como é que eu faço esse gnomo? Gnômio. Ele tem uma ombreirinha de caveira, um bigode, um nariz grande safado, dois olhinhos no escuro do capuz. Pior que ele tem uma mãozona, né? Pô, eu vou fazer ele com o braço fechado e vou meter essa mão de mago nele aqui mesmo na outra. Ah, não sei. Tá meio óbvio, né? Tá meio óbvio. Deixa eu pensar um pouco melhor. Tá, vamos lá. Eu vou tentar colocar um pé pra trás e um pé pra frente. Isso aqui já ajuda a gente a ter um pouquinho mais de dinamismo. Uma mãozinha pra baixo. Eu acho que essa daqui pode ser a mão da magia. Hum... Nice. Mete a capita no bichinho. É basicamente a mesma coisa, mas tem um pouquinho mais de, sabe, de jogo de ombro, de profundidade acontecendo no próprio desenho do personagem, sabe? Da gente ter esses elementos diferentes ocupando distâncias diferentes no chão, né? Eu acho que isso daqui vai ajudar a gente. A sombra dos personagens também é algo que vai ajudar muito a contar essa história. Pé desse grandão tem que tá mais ou menos por aqui assim. É... Como pra esse vídeo não faz diferença, eu não vou desenhar todo o bichão ali no fundo. Apesar que seria bom pra ter uma noção melhor. E da outra vez, né? A gente fez tipo uma grande nuvem no fundo, né? Que tava ali marcando os personagens. Eu acho que tá ficando bonitinho, hein? Essa disposição. Que a gente acaba que tem uma linha aqui assim, ó. Uh, né? Pelo menos essas três cabeças tão bem alinhadas. Dá pra fazer um triângulo aqui, ó. Eu gosto. Eu gosto. Tá ruim, não. Do outro tinha uma nuvem bem bonita, bem branca, né? Eu acho... Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Tá, eu pesquisei sobre nuvens. Eu acho que dessa vez a gente podia ter... Deixa eu abrir uma camada nova aqui, só pra não me embananar. Mas umas nuvens assim, ó. Ou será que a gente podia ter uma... Eu queria também umas nuvens que fossem meio malignas, sabe? De alguma maneira. Eu acho que a gente vai fazer isso com as cores. E eu quero que elas sejam, tipo, bem escuras assim. Quem sabe a gente não mete um raio no céu. Acho que dá pra dar uma brincada, sim. Dá pra brincar. Dá pra ver o que que rola. Eu gosto. Eu gosto. Gente, esse foi o meu processo de rascunho aqui pra pensar sobre esses personagens. Espero ter conseguido contribuir aí com vocês com algumas ideias, né? Como é que eu tô organizando, né? Vale a pena aqui reforçar que eu tô tentando, né? Criar uma linha lógica que alinhe, né? Esses personagens. E só da gente ter algo parecido com isso aqui, sabe? Um trianglinho no meio. Não é um triângulo perfeito. Não tem nada muito doido rolando aqui. Mas eu acho que funciona. Também tinha essa, né? De que a gente começou com esse personagem bem grandão ao centro. E a gente adicionou esse outro aqui, né? Pra equilibrar esses dois, né? Não deixar um descanteio e outro sozinho no centro. Eu preferi mover esse cara aqui mais pro lado. Então ele veio mais pra cá. Pra dar esse espaço. E eu acho que isso daqui ainda tá funcionando bem. E como unidade, né? Eles até que tem aqui um... Algum nível de coeso, né? Tem alguma coisa funcionando aqui nesse shape geral deles, né? E eu quero fazer bem certinho aqui essa sobreposição dos pés. Pra que não fique confuso quem tá na frente de quem, né? Isso vai ajudar um pouquinho a gente também. E na hora de finalizar isso daqui... Lógico que a gente vai fazer com linha, né? Mas dá pra deixar, tipo, os espaços de cores aqui, né? Esses espaços neutros pra gente conseguir produzir essa diferenciação entre os personagens. O que tem logo atrás do fundo deles, né? Então essas áreas aqui pra mim, ó. Que são as que tão bem justapostas as cabeças dos personagens, né? São áreas que eu vou querer prestar muita atenção nos tons que tão fazendo contraste. Eu quero autocontraste. Onde que eu quero autocontraste? Nessas partes aqui. Justamente pra você ler a silhueta dos personagens. Dos seus rostos, né? De forma bem objetiva. Maravilha. Galera, agora em processo acelerado. Vocês vão conferir a parte de linhas, de cores. Eu volto no final pra mostrar como é que ficou mais este processo aqui. O que é que ficou mais este processo aqui? De undo noche? É que ficou mais este processo aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Qualquer referência, influência de Inuyasha é uma impressão, né? Não tem nada aqui, isso daqui é impressão de vocês. Esse bicho, que era um peixe, acabou virando um tipo de Hulk, né? No final das contas, eu gostei ali de tentar fazer essas mãos e as finalizações ali dos músculos. Uma coisa mais realistinha, mais HQ, né? Com peitoral infladaço. E, gente, tá óbvio pra mim, agora tá mais do que claro, de que esse é o verdadeiro líder dessa equipe maligna, né? É esse baixotinho aqui no canto, que tem incríveis planos e excelentes maldades para executar. Esse cara aqui, ó, o gnomo aqui, com certeza precisa também de uma magia fluindo da mão dele. Eu vou fazer isso mais pro final mesmo. Tô muito feliz com como essa equipe aqui ficou reunida, viu? É, de novo, gente, a ideia aqui é fazer uma composição bem simples, só pensando na organização dos personagens. Umas nuvenzinhas de fundo só pra fechar. E agora eu vou colocar umas cores bases e aquela luz e sombra bem básica ali também. Só pra dar o recheio, dar aquela estrutura e... Porque é muito gostoso, de novo aqui, poder dar uma minha interpretação aí pro personagem de vocês. Seguindo todas as coisas que me são naturais, assim, no estilo e nesse tipo de coisa, né? Tô tentando não fugir de nada que me pareça gostoso de fazer aqui com os personagens de vocês, certo? Então, gente, espero que vocês estejam curtindo aí. Vamos para a última parte, então, botar umas cores nisso. E a gente vê prontinho já já. Tô tentando não fugir de nada que me pareça gostoso de fazer aqui com os personagens de vocês. Tô tentando não fugir de nada que me pareça gostoso de fazer aqui com os personagens de vocês. Tô tentando não fugir de nada que me pareça gostoso de fazer aqui com os personagens de vocês. Tô tentando não fugir de nada que me pareça gostoso de fazer aqui com os personagens de vocês. E aqui está, pessoal, o nosso resultado. Depois de mais ou menos uma hora e tananã aí, eu consegui finalizar a representação no meu estilo dos personagens. Os vilões que vocês criaram aí do lado de vocês. Gente do céu, tô muito feliz com isso daqui. Adorei fazer os poderzinhos, as magias, as coisas. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês darem uma conferida. Fiz esse cenário também, né, pensando nessas cores rosa, roxo, que são tons aqui, né, um tanto quanto tons frios, né. São tons, lógico, próximos do quente, do vermelho, mas eles estão ali naquela parte mais arroxeada, acinzentada, que é perfeita pra vilania, sinceramente. Tem nada melhor do que isso, né. E aqui tá todos os bonequinhos, todos os personagens que vocês enviaram e que eu escolhi, né, no caso, né. Então estão aqui os seus bonecos representados à minha maneira. Eu me diverti um bocado. Acho que combina bastante com a outra imagem que a gente fez da outra equipe. Vou até botar os dois aqui do lado do outro. Vamos ver como é que fica. Gente, olha isso daqui. Se não tá pronto, já tá pronto, pô. É só botar o título em cima e acabou. É só mandar pro estúdio de animação, pô. Que que é isso? Caraca, que divertido, gente. Que divertido unir os personagens de vocês, botando eu um pouquinho aqui da minha contribuição desse lado. Realmente me diverti demais fazendo essas duas imagens aqui. A gente tem que continuar fazendo isso e ter várias dessas cartilhas aqui, né. Pô, eu vou até tentar fazer um formato mais padrão que acho que vai ficar mais bonito depois, mais pra frente. Tô achando maravilhoso. Já tô imaginando a briga de coelha de taco de beisebol com o homem gato. Aquele baixote ali pulando no outro. Nossa, o monstrão de peixe aqui pendurado na cabeça do Ultraman lá no fundo. Imagina, que coisa maluca. Gente, espero que vocês tenham curtido aí. Fiquem ligeiros aí nas minhas outras redes sociais pra quê? Não perder oportunidades como essa. Se você curtiu um pouco do que eu fiz aqui, quer entender como eu seleciono cores, como eu faço as outras coisas. Não deixe de conferir outros vídeos aqui do canal. E também aproveitar, se você quiser, a promoção aí com todos os cursos do canal Brush Rush. Pela metade do preço, enquanto estiver valendo aí os cupons da Black Friday. Acaba já já. Se você tiver aí a oportunidade e puder comprar e quiser, estaremos ali aguardando para estudar juntos. Ok? A gente se vê em breve então, pessoal. Muito obrigado. Valeu e tchau, tchau.